Fala Brasil, bom dia pessoal, hoje eu já iniciei com o meu pé de acerola, hoje eu vou tentar fazer uma poda, só que eu não prometo de terminar hoje, porque já começou errado, ó, eu vi no canal do professor Sérgio, ó lá, já não pode ficar aqueles troncos todos, ó, então eu vou fazer um vídeo dos 5 minutos na poda e começando pelo tronco lá para ver o que está errado e o que está certo, então o som vai ficar muito extenso, aí eu faço a parte 1, depois eu faço a parte 2, aí eu vou fazendo os vídeos curtos e mostrando para vocês, eu vou tentar arrumar o pé de acerola, porque ele não tem, ele não está certo, ele nunca foi podado, então eu consegui a tesoura, vou mostrar para vocês, ó, esses galhos secos, ó, esses galhos secos, tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar todos esses galhos aqui, ó, tem que cortar, o certo é 2 troncos, o certo aqui seria 2 troncos, 2 troncos só, esse é comum, então eu não vou poder mexer mais, porque esse aqui tem quase 20 anos, esses outros aqui tem que cortar tudo, então eu estou com a tesoura aqui, eu arrumei a tesoura, meu irmão me deu uma tesoura e eu consegui essa pequenininha, mas eu não, não é todos os troncos, pessoal, não é todos, eu não sei, é, todos os troncos que eu vou conseguir cortar, não, então, com esse aqui, ó, esse aqui está seco, ó, vou cortar tudo aqui, o ideal, o ideal é que fica limpinho, daqui para baixo, então eu quero tirar, ó, todos os galhos secos eu vou tirar, e quando eu, se eu não conseguir terminar hoje, eu estou aqui no meio de uma coisa, deixa eu baixar aqui, eu estou com esse tripé improvisado para a cabeça, ó, então eu vou tentar, eu vou tentar fazer a poda para ver se entra alguma luz, aqui, ó, um galho seco, ó, um galho seco, ó, eu vou ter que tirar, ó, tudo que é galho seco eu vou tirar, e se eu não terminar tudo, depois eu faço outro videozinho, vou fazendo aos poucos, mostrando para vocês, que eu aprendi no canal do professor Sérgio, tá, eu estou aqui atrás, eu vou dar uma pausa, porque já está com dois minutos, o máximo vai ser cinco minutos esse vídeo, tá, que vai, então está com dois, eu vou fazer uma limpeza no pé de cerola ali, vou fazer uma limpeza, e no pezinho dele lá, ó, vocês estão vendo, ó, tem que seguir dois troncos, está lá embaixo, aqui, ó, mais ou menos limpo, aí tem que seguir dois troncos só, mas eu não posso, agora que está com mais de um, e ele é muito velho, esse pé de cerola só não cresceu muito, então eu não posso mexer ali mais, então eu vou dar uma limpeza, depois eu mostro para vocês, aqui, pessoal, quantos galhos eu já tirei, eu não estou nem na metade, olha só, estou nem na metade, está todo errado o meu pé de cerola, então, a tesoura deu ruim, a minha companheira ali, a tesoura deu ruim, então eu vou buscar um facãozinho, está muito difícil, mas eu vou continuar, aí, pessoal, olha de galho que eu já tirei, agora eu vou mostrar para vocês, vou virar para o lado do pé de cerola, vamos lá, vou mostrar para vocês, a minha tesoura deu ruim, ó, minha não, não é emprestada, do meu irmão, da minha mãe, aí, deu ruim no que é, fechar não, mas aqui, agora dá para vocês ver, pelo menos enxergar aqui, e vocês vão ver um pé de cerola, vou virar para o lado dele, olha só como que ficou o pé, olha lá, dá para enxergar, porque, ó, era tanto galho, então, o seco, eu estou tirando tudo aqui, tem erva de passarinho, que acaba, depois precisa de marra com a rama, o seco de cerola, olha só, o passarinho vem, ó, coloca isso aqui, isso é praga, aí, ela é remédio, mas ela também é uma praga, que acaba com as plantas, o passarinho vem, bota, nas férias do passarinho, traz a sementinha, isso aqui, aí, acaba com as plantas, mata tudo, chama erva de passarinho, por isso, que o passarinho, porque esse passarinho, bem pequenininho, que coloca, então, eu vou mostrar para vocês, como ficou o pé dela, opa, ela balançou, gente, é por causa do, nutriceta provisável, olha só, olha lá, dá para enxergar, aqui, aqui é um bambu, que está amarrando para, um bambu que está amarrando, para poder segurar ela, porque ela nunca foi podada, olha bem, olha para vocês verem, dá para enxergar o pé da cerola agora, tinha e teria que ficar dois troncos, tem quatro troncos, eu não sei manusear a serrinha, eu sei, eu sei, alguma coisa de capina, mas, e, serrinha, eu não sei manusear, então, dá para enxergar agora, pelo menos, dá para enxergar, aqui é um pé de cerola, né gente, vou levantar, mas, ainda estou na metade, então, essa foi a primeira parte, essa quantidade de galho, gente, meu cabelo é tudo para cima, é, porque o garro, não, como bateu cinco minutos, já, eu creio que o pé de limão doce, vai ser bem mais fácil, de eu rodar, de eu fazer o vídeo que está ali, ele é bem menorzinho, aqui, os galhos de cerola estão agarrando meu cabelo, meu cabelo não para preso, então, deixo para vocês a primeira parte, tá, da poda do pé de cerola, se caso ele vier, né, até, quando eu for sem sorte, ele morreu, pronto, o outro, mas, eu estou fazendo tudo direitinho, tirando os galhos secos, tudinho, então, deixo meu abraço para vocês aí, pedindo o like de vocês aí, a visualização, conta muito também, e se inscreva no meu canal, quem puder, obrigada, tá, bom dia, E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.